Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos fazer uma manteiga, manteiga de leite, tá? Então eu vou mostrar pra vocês. Primeiramente, você vai todos os dias, você vai ferver, você ferve um leite e coloca na geladeira, né? Aí todo dia vai formar essa nata aqui por cima. Aqui forma bastante, porque esse leite aqui é leite mesmo puro de vaca, né? De fazenda. Aí vai formar essa nata. Aí você vai lá, você vai retirar essa nata, vai colocando numa vasilha. Todo dia você vai colocando. Se você comprar o leite, o leite de saquinho, o leite integral, também vai ter uma natinha. Só que leite, assim, esses leites já processados, vai ter pouca nata. Você vai juntar todo dia. Hoje eu tô tirando aqui só pra mostrar pra vocês. vai tirar e vai colocar ali. Só essa parte amarela, tá? Aí, no caso aqui, nós juntamos essa vasilha aqui, ó. bem grande, de nata. Isso aqui, como que nós juntamos? Pra não estragar. Juntou um tanto na geladeira. Aí, quando tava já um pouco na geladeira, aí colocou no freezer. Aí, vai juntando um pouco na geladeira. Vai lá e despeja aqui no freezer. Deixa lá congelando. Aí, pra usar, você deixa descongelar. Fica na temperatura ambiente. Aí, você vai utilizar um liquidificador. Agora, você vai colocar essa manteiga no liquidificador, tá? Vai passar ela pro liquidificador. Toda a manteiga. Muito bem. Depois que eu terminei de colocar a nata aqui dentro, toda a nata aqui dentro, aí, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouco de água aqui. Que tanto de água, mais ou menos? Um pouco, assim, pra amolecer um pouco, pra poder dar pra bater. Aí, nós vamos ligar o liquidificador pra bater. Tá meio duro ainda. A gente dá um mexido. A água descer lá pra baixo. Põe mais um pouquinho de água. E vai bater. Eu vou bater um pouco aqui, daqui a pouquinho a gente volta. Pessoal, tá um pouco difícil de bater, porque tá pesado. Então, eu vou tirar um pouco. E a gente deixa um tanto que dá pra bater. Porque o liquidificador, o ideal seria uma batedeira ou um mix. Só que como eu não tenho aqui no momento, eu tô batendo no liquidificador mesmo. Aí, eu vou diminuir um pouco, pôr mais um pouquinho de água. Aí, agora eu acho que vai dar certo. Aí. Agora, eu vou deixar bater, até começar a separar, pra mostrar pra vocês como é que fica. Vai ficar a manteiga em cima e vai ficar uma água embaixo. Depois de um tempinho batendo, assim, não é muito tempo não. Uns dois, três minutinhos, você nota que tá separando a gordura do leite, que é a manteiga, dessa água aqui. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos dispensar essa água e vamos colocar uma nova água. Porque aí, vai tirar o azedo aqui da manteiga, tá? Então, nós vamos dispensar essa água aqui e vamos colocar uma água nova. Três. Olha aqui. Nós já dispensamos aquela água. Já colocamos uma água nova. Aí, nós vamos bater de novo. Não precisa ser na velocidade alta. Pode ser na velocidade baixa, tá? Aqui eu tô batendo na velocidade bem baixinha, olha. Aí, se você tiver no começo, eu bate mais água. Deixa eu bater baixinho, tá bom? Eu vou bater, aí, vou mostrar pra vocês como é que tá ficando. Pessoal, aqui eu já bati mais uns três minutinhos, dois, três minutinhos. Aí, já ficou a água, já ficou assim, ó. Aquela água que eu coloquei, ela já tá uma agunha meia esbranquiçada, né? Essa agunha aqui, ó, a gente pode aproveitar. Pode dar pros animais, você pode usar ela pra fazer um bobo, uma coisa. Só que você tem que saber que ela é um pouco azedinha. Mas, se você não pôs sal nem nada nela, você pode usar. Pessoal, olha como é que tá ficando, ó. A água tá ficando mais clara. Eu vou bater mais essa vez pra vocês verem. Depois eu vou bater até essa água ficar bem clarinha, tá? Aí, daqui a pouco, a gente volta. Três. Aqui, eu vou mostrar pra vocês como é que tá aqui. Eu experimentei um pouquinho assim. Ela não está com gosto de azedo. E a água já tá bem clara. Então, já tá pronta. É só a gente tirar aqui, ó. Só a manteiga. É lógico que ela vai ter um pouquinho de água. Aí, você vai deixar um pouquinho aqui. Vai juntar uma aguinha. Você vai escorrendo essa água. Tá bom? Eu vou tirar toda essa manteiga e vou passar pra cá. Daqui a pouquinho eu te mostro. Pessoal, depois de fazer todo aquele processo que nós fizemos, de ficar lavando, batendo, olha só a diferença. Aqui tá a nata. Sem processar. Tá bom? E aqui tá a manteiga. Tá? Manteiga de leite pura, sadia. Manteiga de leite natural, sem nenhum aditivo. Agora, se eu quiser, eu coloco um pouquinho de sal. Tem gente que gosta sem sal. Mas eu gosto com sal, mas não muito. O sal é a gosto, tá? Eu vou colocar esse pouquinho aqui, ó. De sal. Aí, eu vou misturar. Bem misturadinho. E tá pronta a manteiga. Agora, vai tá juntando uma aguinha ainda aqui no fundo, né? Porque a gente não consegue. Ela é meio mole. Pra tirar toda a água é meio complicado. Então, o que a gente faz? Coloca ela na geladeira. Tampa. Bem tampadinho. Tampa bem tampadinho. Coloca na geladeira, nas prateleiras da geladeira, nas mais de baixo. E aí, você vai juntando a aguinha aqui e você vai escorrendo a aguinha. Até ela ficar só a manteiga. Isso aqui você pode reservar, conservar na geladeira. Por um tempinho. E se você quiser, você pode tirar as porções dela e congelar. Aí, dá pra você usar uns 5, 6 meses. Tá bom? Aqui você tá. Imagina isso aqui no mercado. Um tanto de manteiga desse, quanto que não seria. E dependendo do caso, a pessoa até joga fora aquela nata e não utiliza. Então, é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha. Se inscreva no nosso canal. Que sempre nós vamos estar mostrando tudo de bom pra você que tem na fazenda ou na natureza. Tudo quanto for novidade, nós vamos estar colocando aqui pra vocês. Um abraço. Muito obrigada.